Olá, vamos falar sobre o alecrim rosmarinos officinalis. Então, o rosmarinos, ele é um arbusto aromático que cresce até mais ou menos dois metros de altura. Ele tem folhas verdes prateadas e flores azuis claras. Então, é um óleo essencial geral em color ou amarelo claro. O alecrim é um ótimo óleo genérico para várias situações que você precisa utilizar. O processo de extração é destilação a vapor e os principais componentes químicos, pinenos, canfeno, limoneno, cineol, existem vários. O país de origem é o mediterrâneo. Ele combina com vários óleos essenciais, os cítricos, olíbano, manjericão. As propriedades são variadas também, ele é analgésico. Então, ele atua em dores. Antidepressivo também ajuda nas questões de depressão, ansiedade, antisséptico, como todos os óleos essenciais são. Digestivo, diurético, hepático, hipertensivo. Então, ele aumenta a pressão. Estimulante, tonificante. Então, você usa para o cabelo, você usa para pele, acne, dermatite, cabelo oleoso, perda de cabelo. Na questão circulatória, então para artrite, dor muscular, palpitação, má circulação. No sistema digestivo, colite, distúrbios hepáticos. No sistema respiratório, ele atua em asma, bronquite e sinusite. No sistema nervoso, em dores de cabeça, fadiga mental e estafa. E ele não é tóxico, não é irritante ou sensibilizante. Só que ele não pode ser colocado e passado em gestantes e pessoas que têm hipertensão ou epilepsia. Então, tomar muito cuidado com essas situações, ok? Um grande abraço!